E os trabalhadores do comércio de Três Lagoas podem se preparar para o mês de novembro com três feriados, trazendo aí oportunidades de descanso ou pagamento extras. Eu conversei com o presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas, o Suede Silva Torres, que falou sobre os feriados agora em novembro e como será o funcionamento do comércio. Bom, Ana, sim, nós já definimos, já saiu o comunicado, está em todas as mídias e nós esperamos que, apesar dos feriados, como você sabe, a maioria dos dias de feriado nós trabalhamos. E nós esperamos que esse mês de novembro realmente seja um mês muito profícuo para todos nós. E nós sabemos que o pagamento 13º da Prefeitura Municipal saiu na sexta-feira, e essa semana nós esperamos que nós tenhamos um bom movimento também. Dia 2 de novembro, finados, né? Aí depois tem o dia 15, né? Proclamação da República. Proclamação da República. E o dia 20, né? Que é da... Consciência negra. Consciência negra. Eu sempre esqueço essa palavra, consciência, né? Então, eu vejo que são três feriados no mês, mas nós sabemos perfeitamente que a nossa legislação permite que nós trabalhemos. Então, eu tenho a impressão que será um bom mês para nós. No final do mês, dia 28, nós vamos ter a Black Friday, né? Então, nós estamos ansiosos para que nós tenhamos aí um pré-natal, né? Um novembro, que seja muito bom para todos nós. E aí, nós teremos também dia 14, a inauguração da iluminação de Natal. E que os consumidores venham para a cidade, para o centro da cidade. Nós estamos também programando, juntamente com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura, ou eventos lá na Praça da Rami Stebit, do dia 16 até o dia 24. Então, nós estamos já caminhando nas conversações para que nós tenhamos atrações lá na praça para atrair para o centro da cidade todos os terlagoenses. Perito, três feriados no mês só. Isso atrapalha um pouco o comércio, o funcionamento? Bom, Ana, na realidade, ele tira aquela regularidade. Nós sabemos que o feriado faz com que muitas lojas não abram, né? Em Traslagoas, por exemplo, nós já temos determinados setores que não funcionam aos sábados. Você vê autopeças, oficinas mecânicas, determinado tipo de prestação de serviço não funciona aos sábados. Mas o comércio varejista, como um todo, ele tem uma grande parcela que funciona sábado à tarde, no domingo, nos feriados. Você vê que nos bairros, nos domingos você vai e você encontra tudo aberto. Então, eu vejo que é realmente um comércio diferente das outras cidades, Ana. Então, eu fico contente por isso, né? Então, nós damos liberdade a todos que possam trabalhar, né? O município, através do seu código de postura, dá essa liberdade. E nós aproveitamos disso para fazer com que o nosso comércio seja cada vez mais pujante. Para abrir, tem que entrar em contato com o sindicato nesses dias de feriado e tem que pagar hora extra para o servidor, para os funcionários. Sim, aqueles estabelecimentos que tenham funcionários precisam fazer o acordo coletivo de trabalho. Para cumprir legislação, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho e as leis trabalhistas também. Aquelas empresas que não têm funcionários, que são só os patrões, podem abrir normalmente sem problema nenhum. Bom, agora, para essa semana também, vocês têm uma reunião para discutir a questão do acordo coletivo dos funcionários. Sim, na quarta-feira, às 17 horas, nós teremos uma reunião, uma assembleia no Sindicato Comércio Farejista de Tras Lagos, onde nós começaremos a discutir, nós vamos definir como que nós vamos discutir a proposta do sindicato laboral com relação ao período de 1º de novembro a 31 de outubro do ano que vem. E nós já discutiremos também, Ana, a abertura do comércio durante as festividades de Natal, da semana que antecede e a anterior, porque sempre nós abrimos 15 dias antes, 18 dias antes. Então, nós vamos fazer essa reunião para que nós tenhamos condições de anunciar a toda a população com antecedência o horário que nós estaremos com o comércio aberto.